Ao todo serão oferecidas 15 mil vagas para alunos novatos nas 309 escolas da rede municipal do Recife. As matrículas para o ano letivo 2017 estarão disponíveis a partir desta segunda-feira e só podem ser feitas por meio do site www.recife.pe.gov.br barra matrícula online. Na página, é possível realizar a reserva para turmas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, além de creches. É possível, se ele quiser, filtrar por bairro para ver as vagas existentes em determinado bairro. É possível ver as vagas no mapa da cidade, indicando no mapa as escolas onde tem vagas. Durante a inscrição online, o interessado terá acesso ao comprovante de reserva. Caso ele não consiga imprimir o documento na hora, basta anotar o número de protocolo. O registro deve ser levado junto com o restante da documentação para efetivação da matrícula, que ocorre entre os dias 12 e 16 de dezembro, na escola que o aluno escolheu para estudar no próximo ano. São mais de 15 mil vagas, devem ser mais do que o suficiente, mas é claro que às vezes a pessoa prefere a vaga em uma determinada unidade, que é mais procurada. Então, é claro que quem chegar antes, quem acessar antes, vai ter acesso a mais vagas. À medida que o prazo for andando, as vagas vão sendo preenchidas e vão ter menos vagas disponíveis. Quem tiver dúvidas sobre o processo de matrícula da rede municipal do Recife, pode ligar para o telefone 0800 200 65 65. Obrigado.